Projetos inovadores para a indústria de óleo e gás terão financiamento de 4,3 milhões de reais. É a nova chamada do Edital de Inovação para a Indústria, em parceria com a Repsol Sinopec Brasil. Acesse o site do Edital para saber todos os detalhes. As unidades da Rede de Núcleo de Acesso ao Crédito NAC, coordenada pela CNI, auxiliaram micro, pequenas e médias empresas em todo o Brasil a contratar mais de 36 milhões de reais em crédito nas linhas do BNDES em 2018. E a tendência, segundo o próprio banco, é aumentar o apoio para as médias empresas. O Brasil é referência no ensino de robótica. Nove equipes com estudantes dos ensinos fundamental e médio foram classificadas para o principal campeonato de robótica do mundo nos Estados Unidos. Representantes de 74 países vão participar da competição entre 17 e 20 de abril em Houston. Tudo isso e muito mais na Agência CNI de Notícias.